Estou aqui com a nossa amiga Rafaela, tudo bem com você? Tudo bem com você. Tudo bem também. E vamos falar um pouquinho de vocabulário de verão. Vamos lá? Vamos nessa. Tomar sol. Tomar sol. Protetor solar. Protetor solar. Óculos de sol. Óculos de sol. Boné. Boné. Bronzeado. Bronzeado. Chinelo. Chinelo. Sorvete. Sorvete. Água de coco. Água de coco. Viagem. Viajar. Viagem. Viajar.